Esta é a Paula, com a mousse Sunsilk Styling Line. Esta é a Luisa, com vaporizador fixação forte. Esta é a Sofia, com efeito molhado do gel Sunsilk. E eu sou todas elas. Use o novo Styling Shampoo 2.1 Sunsilk, que protege e prepara o meu cabelo para interpretar qualquer estilo. Delicioso. Sunsilk, cuide em beleza o cabelo como um profissional. Sunsilk, cuide em beleza o cabelo como um profissional.